E oi rapaziada do canal, eu sou o John e vamos começar um skyblock mais ou menos, só que com vários mundos, então vai ser uma mini série aqui do canal e eu pretendo chegar até lá em cima, então se vocês gostarem já deixa seu like e se inscreva no canal também. Então vamos pegar outra, rapaziada, se vocês quiserem mais vídeos de Free Fire, tipo, um dos meus primeiros vídeos foram de Free Fire, é, comenta aqui embaixo, ou qualquer outro jogo que vocês prefiram, posso tá jogando aqui pra vocês. Então deixa realmente nos comentários, eita, sabia que ia começar com tudo isso não. Skyblock foi enfiado, irmão. Tá, então eu não vou pegar tudo. Seus? Tô visto essa ilha. Parece que todos os mundos tem spawn. E aqui deve ser de animais. Mas vamos começar fazendo um negócio aqui. Sai daqui. Caipó. É. Spawn. Caralho. Aqui não tem. Morra. Ah, tá sacanagem isso pra mim. Vamos pegar um pão comigo. Tá. Coisa chata. Tá sacanagem, minha cara. Paga. Por um aqui, outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Aqui. Guardar. Guardar. Guardar as coisas que não vai ser... Que não serão necessárias nesse momento. Ah, só um jegue mesmo. Olha. Ok. Um. 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 Tá Fui muito burro Vá Palá Desgrama Mano, esses animais Tá irritando, velho Vai ser difícil jogar com eles A terra Será que pra lá, pra baixo Tem mundo? Tem mundo lá Tem mundo de ferro De diamante que tá lá no fundo Ó, carvão Mais carvão Vamos no mundo mais próximo Será que é esse? Problemas mob Ah, o burrão caiu Galera, fazer o seguinte Vamos vir aqui Eu vou Pra eu não morrer e perder os itens Eu vou deixar Cadê? Ativar chat Mantém o inventário Pronto Então bora continuar Pegar as coisas Mano, que porco Comecei com muita coisa mesmo Nesse mundo E rapaziada Se vocês querem aquele skyblock Normal mesmo Com aquela ilhinha Pequena Também Deixem nos comentários Mas vá pra merda Pegar e fazer os itens Aqui Fazer um carvão E já Por passar Com muita Eu vou pegar mais pedra Pra poder Ir Com o mundo Nossa Tem muito Mundo Caraca Ih, morreu Faleceu Já volto Rapaziada Voltei Meu irmão Veio Encher o saco Aqui Hum Fazer uma cama Né Ai Não cai do mundo Não cai Não cai Não cai Sobrar Boa Sobe E Tchau Tá Quantas Lãs Duas Vou ver Se eu Travou Tentar pegar Semente Fazer uma plantação Não vou Fazer Isso Agora Será que Eu tenho Lãs Suficiente Madeira Suficiente Opa Fizer Uma Uma cama Já vamos Dormir Mano Eu vou Assar Uma carne Que Tá Precisando Galera Vamos Vamos Pro Primeiro Mundo Que Vai Ser Aqui Este Spawn De Bicho Chato Sai Daquilo Também Galera Faz o Seguinte Eu vou Pro Primeiro Carvão Putz Agora O mundo Também Sumiu Ah Tá Aqui Problemas Clippers Quebrar O Spawn Tá Vamos Como foi Esse Daqui Mesmo Villager Do Mal É Vão E Vão C Vão 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 Quebra o spawn Eita, corre! Só esses vermes aqui Caiu Também já foi Comer uma carne aqui Cara, tô vendo O próximo que eu vou vai ser pro... De carvão mesmo Só pegar bastante pedra Vou fazer mais large Uhul Vamos 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 Fazer uma escada Vamos 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 Vamos